Fala galerinha, Maurício com mais uma dica aqui de gostosura, pessoal, como a coisa é ruim, eu detono aqui no canal, como é boa, é só elogio, então, hoje eu tô com essa cocada aqui, ó, poxa, Maurício, é pequena? É pequena, mas é qualidade, não é caro, tá? Apenas R$ 2,00, e vai ser entregue na sua casa, tá bom? Bastante coco, bastante coco, e toda feita com creme de leite e leite condensado, né? A gente chama de leite doce, a doce é a marca, mas leite condensado. E essa gostosura vai chegar até você, você que adora a doce, é uma formiguinha, né? Ou então, daí eu aquela vontade de comer um doce gostoso, você vem de cá comendo esses doces industrializados, isso aqui é caseiro, tá? Doce caseiro, e quem já viu até os doces sabe o que é bom, e esse aqui é bom, 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 é bom demais. É muito macio porque é feito com leite condensado, creme de leite e bastante coco. Cara, isso aqui, com água geladinha, detona qualquer, qualquer, não é? Cara, é gostoso demais. Eu vou te falar. Da minha amiga Inês, vou passar agora o zap dela pra você. É que eu falei de boca cheia? É, mas não interessa, o negócio é bom. E como é bom, não vale a pena a gente falar. Tô com água geladinha. Você vai pedir essa cocadinha com a Inês, tá? A Inês já tá preparando as cocadas, bastante leite condensado, bastante coco, bem cremosa. Olha, é macia, tá? Muito macia. Olha aqui, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó. Vou mostrar aqui, olha aqui, ó. Ó, 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 olha isso, olha. Olha isso, olha esse creme aqui. Então, você vai falar com a Inês, que também vende perfumes importados, que são ótimos, de qualidade da Rinode. Então, você já pede pra ver os catálogos, já pede pra ver os perfumes que ela vai levar pra você. E tem amostra, tá? Antes de você comprar, ela vai te dar uma amostrazinha pra você experimentar e você vai se apaixonar. Então, você vai falar com a Inês, a cocada mais gostosa do mundo. Porém, só pro Rio de Janeiro, tá, pessoal? São Paulo, outras, não tem. É só pro Rio de Janeiro, centro e zona sul, tá? Porque ela mora aqui no Flamengo, se não me engano, é glória. Na glória, então fica fácil ela entregar aqui nas redondezas, tá? Então, quer anotar o WhatsApp da Inês? É 21 Rio de Janeiro, 21 Rio de Janeiro, o WhatsApp da Inês é 9-6-9-5-1-9-8-8. Vou repetir, 9-6-9-5-1-9-8-8. Então, compra a cocada da Inês, que você vai se apaixonar. E os perfumes da Inês, que é da Renaudet. Quem não conhece Renaudet, vai conhecer um dos melhores e maiores perfumes daqui do Brasil, do mundo, né? E essa realmente é a cocada mais gostosa do planeta. Valeu! Tchau! 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 Tchau!